Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o meu canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E já vou avisando que por ser um vídeo mais complexo do ponto de vista da argumentação, eu vou deixar o roteiro desse vídeo lá no meu blog, na forma de texto. E por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero ser mal interpretada de maneira alguma. Eu não quero ter a minha fala manipulada e muito menos ser enquadrada em algum tipo de defesa de modelo educacional que eu não estou fazendo. Por mais que me dou a dizer que alguns dos piores assassinos fascistas da história da humanidade eram pessoas extremamente cultas e eram pessoas com acesso à informação, ao ensino de qualidade e a todo tipo de atividade cultural que poderia tê-las vacinado contra essa barbárie. Isso não me faz desistir da educação como ferramenta de luta. E como ferramenta de luta contra a barbárie, contra o fascismo, contra o obscurantismo, contra a ignorância. Eu penso na educação de uma maneira orgânica, não me restringindo apenas à educação escolar. Eu acredito que a educação é muito mais do que o banco da escola, do que até a informática ou as instituições culturais que nos rodeiam. Eu penso que a educação é algo que começa a ser desvendado realmente a partir do Paulo Freire, mas que tem toda uma história, que tem filosofias próprias e que não pode ser relegada ao aluno saber português e matemática, como muitos querem. Então, quando eu digo que eu vejo a necessidade de uma educação cidadã, eu não estou dizendo de maneira alguma que eu quero a volta da educação moral e cívica. E é isso que eu pretendo argumentar nesse vídeo. A educação moral e cívica da época da ditadura e depois a organização social e política brasileira e estudo de problemas brasileiros, que eram disciplinas da ordem nesse período, tinham um projeto de cidadão muito específico. A minha ideia é que uma educação cidadã forme pessoas para além da cidadania, que ela forme pessoas que têm uma cidadania ativa, mas que isso seja para além da cidadania. E esse preâmbulo não está no roteiro lá que eu fiz, porque o roteiro é muito mais a organização das ideias deste vídeo. Então, uma vez dito isso, eu quero começar dizendo que nós precisamos dessa educação cidadã porque os desafios deste momento são imensos. Nós estamos lidando com novas formas de propaganda política e eleitoral que nos prejudicam extremamente e que até mesmo as pessoas mais educadas às vezes não têm um ferramental crítico para analisar e para se manter lúcidas diante da manipulação ideológica. Nós sofremos manipulação ideológica em todos os ambientes públicos. E a maior parte das pessoas não reconhece isso como ideologia porque pensam que essa é a ordem natural das coisas. Ideologia é sempre a do outro. Então, o que eu penso como uma educação cidadã é uma série de disciplinas e de conteúdos programáticos em disciplinas já existentes que permitam que a criança, o adolescente e o jovem adulto entendam de uma maneira interativa e não simplesmente com conteúdo programático. Eu não defendo uma educação conteudista, é algo que me arrepia, mas é preciso que se aprenda como o Estado funciona. Porque você nunca vai poder reivindicar seus direitos se você é tão ignorante que pensa que o presidente pode resolver uma questão municipal. E foi o que aconteceu na época da Dilma, que todas aquelas micaretas idiotas responsabilizavam o governo federal por questões que eram municipais, por questões que eram estaduais, por coisas que até estavam acontecendo devido a crises internacionais. Então, você precisa saber qual é a competência de cada ministério, qual é o escopo do funcionamento do Estado, do município, da União, para que serve o judiciário, para que serve o legislativo, quais são as competências, quer dizer, o que eles podem e o que não podem fazer em hipótese alguma. Porque, às vezes, há reivindicações que são estúpidas e impossíveis em um sistema democrático burguês. Há reivindicações que são revolucionárias, mas há reivindicações que são tão reacionárias que só poderiam acontecer em uma monarquia, que nem sequer em uma ditadura burguesa poderiam acontecer. Então, quando eu penso uma educação cidadã, ela passa por não soltar o balão, por não queimar apadas de poda, não deixar lixo na rua, recolher os dejetos dos cachorros e dos gatos, castrar os animais que estão na rua e ir muito além, além do conhecimento do funcionamento, é preciso saber o conhecimento básico para viver em sociedade. E alguns de vocês me dirão, mas isso é educação, isso se traz de casa, a escola tem que passar conteúdo, não tem que educar, quem tem que educar são os pais. Isso é problemático, é muito problemático, porque uma escola apenas conteudista não sabe lidar com as outras deficiências que o jovem ou a criança traz. Ou porque a sua educação em casa é deficitária, ou simplesmente porque estamos vivendo em um momento em que esse tipo de consideração social, de interação educada, está sendo jogada no lixo. Às vezes em nome de uma liberdade que é inexistente em um contexto de convivência social, e outras vezes em nome de modelos de convivência que estão nos levando a... Eu uso a palavra barbárie no sentido em que ela tem, por oposição à civilização. Eu não estou pensando em povos daqui ou dali, eu não estou pensando em um sentido étnico. Eu estou pensando a palavra barbárie pelo seu peso, por oposição à palavra civilização. Eu não estou entrando na questão moral desses conceitos e nem no peso histórico e étnico. Eu estou usando pelo sentido em que elas têm na língua, simplesmente. Porque, se não, toda vez que a gente usa uma palavra que tenha sido usada num contexto colonialista, vai ser preciso problematizar, vai ser preciso... E no final, não se pode usar palavra alguma. Então, quando eu penso em barbárie, eu penso exatamente nessa oposição entre um processo civilizatório no sentido de se aprender a conviver com outras pessoas. Não em receber valores de outras culturas, mas de se aprender a conviver de maneira cidadã. Porque da maneira que está se encaminhando, é o fim da polis. E se é o fim da polis, é o fim da política. E nós vamos acabar com um bando de senhores da guerra dominando pequenos feudos. E com o crime organizado, comendo solto e sem qualquer serviço público decente. Então, quando eu penso em uma educação cidadã, é muito isso. É muito você ter essa noção de qual é o seu lugar na polis. Quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. Quem é responsável pelos seus direitos? A quem você deve recorrer? O que você pode reivindicar e o que você não pode? Porque quando você me diz, eu estou fazendo uma festa na minha casa, com o meu dinheiro, e eu tenho o direito de ficar até duas da madrugada, obrigando os meus vizinhos a ouvir o meu barulho, você não pode. Não importa o seu conceito de liberdade. O conceito social, o conceito organizacional de liberdade, é que ela termina onde começa o direito do outro. E o direito do outro é poder dormir à noite. E esse é o começo para se pensar. Quer dizer, a educação cidadã passa por todas essas etapas. Começa em como você proceder de uma maneira educada em público, e termina com a pessoa dominando as competências da organização social, política, democrática e até no âmbito internacional, conhecer outras culturas para que a pessoa não viaje e se torne um fator de discórdia, que não vá ao país dos outros incomodar, se colocar de maneira agressiva, questionar tradições locais ou ofender pessoas de uma maneira totalmente gratuita, porque pensa que tem esse direito. E aí, a gente tem uma série de coisas acontecendo, e eu quero pensar uma das abordagens, eu pensei em muitas abordagens para esse vídeo, mas uma delas que vem a propósito é a questão dos símbolos pátrios, porque símbolos pátrios são aquelas unanimidades construídas ao longo do tempo e que muitas vezes, mesmo tendo essa unanimidade, permanecem em disputa. Então, você tem o hino nacional, a bandeira, o selo, o escudo, que são criados para dar uma identidade ao país. Muitas vezes são usados de uma maneira inadequada para criar um ufanismo nacionalista extremamente pernicioso, mas, ao mesmo tempo, nesse sistema em que nós vivemos, os países têm sua identidade. E eu, que fui criada como comunista, eu fui criada para me perceber como uma cidadã do mundo. Eu tenho minha prevenção ao ufanismo nacionalista, ao patriotismo barato, sabe? A essa coisa xenofóbica, estúpida, que defende sangue e solo e sempre leva às piores consequências. Mas, se pensarmos em Lênin, ele já pensava que as identidades nacionais não podem ser simplesmente destruídas, que, por mais que o proletariado seja uma entidade internacional, ainda assim, as pessoas têm identidades. Têm identidades étnicas, têm identidades nacionais, têm todo tipo de identidades. E essas identidades precisam ser manejadas e não destruídas, porque é preciso que se respeite o outro. Então, quando eu penso em símbolos pátrios, para mim é complicado essa colocação, porque eu sou uma pessoa alijada. Quer dizer, eu nasci em um país e vivo em outro. Então, a minha ideia de pátria não é essa ideia ufanista, ela é algo muito mais fluido, ela é algo que faz com que duas identidades convivam dentro de mim. E essas duas identidades, às vezes, têm atitudes diferentes em relação a algum acontecimento, que é o que se refere a essa questão do hino no comício do Guilherme Boulos. Eu quero abordar isso de uma maneira técnica e de uma maneira mais humanizada também. porque aí vai mostrar por que a educação cidadã é necessária. O hino nacional é regido por lei, como todos os símbolos pátrios. Tudo bem que a lei atual não é a mesma da época da ditadura. Na época da ditadura, por exemplo, se você colocasse a bandeira nacional em uma caixa de fósforo, se você estampasse a bandeira em um produto que poderia ser vendido comercialmente, você corria o risco de ser preso. Quer dizer, você seria preso, porque a lei proibia totalmente. O hino nacional, nessa época, só poderia ser executado por banda marcial e só poderia ser cantado em coro. Quando veio a redemocratização, uma das primeiras coisas que causou estranhamento é que houve uma execução do hino nacional em um evento praticamente televisivo tocado ao piano e com a Fafá de Belém cantando. E isso causou estranhamento, porque antes da ditadura também não se tocava o hino nacional assim, sem mais nem menos. Havia normas. E, o que me parece, a Guilmar Novaes, a grande pianista, era uma das únicas pessoas que tinha autorização para executar uma versão simplificada ao piano. Ela e um aluno dela. Eu sei que havia alguma exceção, mas mesmo antes da ditadura, o hino nacional só poderia ser executado por banda marcial e cantado em coro. Com a redemocratização, mudou também a lei. E se permite uma versão simplificada que não seja para a banda marcial e até se permite que seja cantado individualmente. Só que a lei ainda diz qual é o andamento que se deve dar ao hino, porque ele é uma marcha militar, e qual é o tom em que ele deve ser executado. Se eu não me engano, é em fá menor. Eu não tenho esses detalhes na memória. Então, mudou-se essa perspectiva, mudou-se a legislação, mas ainda assim, a letra do hino nacional é fixada em lei. E essa letra tem uma história. Uma das coisas que acontecem devido principalmente à ditadura militar é que a grande maioria da população perdeu o contato com esses símbolos e é como se eles não lhe pertencessem. Quer dizer, a cada novo evento esportivo, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, um campeonato internacional qualquer, há esse abuso de bandeiras, há esse ufanismo barato estúpido e estúpido, xenofóbico, muitas vezes até abusivo, mas, ao longo do tempo, a bandeira é capturada pelo extremismo de extrema-direita, como se eles pertencessem, como se não fosse um símbolo nacional. E o hino nacional é algo que é muito mais uma obrigação do que um pertencimento. Isso é específico da história do Brasil, outros países não são assim, mas, ao mesmo tempo, não é necessário que a pessoa tenha esse orgulho pátrio e esse amor aos símbolos que a deixe cega às realidades da vida. Isso é o que eu defendo. Agora, o hino nacional tem história. A melodia dele data de 1831, quando Dom Pedro I abdicou. E ele recebeu letra mesmo, para valer, no início do século XX. Antes disso, ele era executado com outras letras, muitas vezes sem letra. Durante o período monárquico, quer dizer, Dom Pedro II, ele preferia que se executasse o hino que hoje nós conhecemos como o da independência. E esse ficou sendo o hino do Brasil, porque ele havia sido composto por Dom Pedro I. E Dom Pedro II queria honrar seu pai. Então, o hino nacional durante o segundo reinado foi o que hoje conhecemos como o hino da independência. Quando a república foi proclamada, lá para 1890, foi feito um concurso para que se elegesse para que se elegesse um hino nacional. E vários hinos foram inscritos. Venceu o hino do Leopoldo Miggs, que hoje nós conhecemos como o hino da república, que é um hino muito bonito, que ele tem um poder. Eu até me lembro de uma novela do SBT que usava os trechos dele numa abertura totalmente icônica. ele já foi parafraseado em samba-enredo de escola de samba. O hino da república é um hino muito bonito. E ele venceu esse concurso para ser o hino nacional. E não pegou. E não pegou porque ele não se tornou popular. As pessoas continuaram preferindo o hino que é o nosso hino hoje. Então, esse hino, no início do século XX, era uma escolha popular. Ele dizia alguma coisa às pessoas que o hino da república não dizia. Talvez fosse porque a república se consolidou como uma ditadura militar extremamente abusiva que marginalizou uma boa parte da população de gente pobre, não apenas os libertos, mas muita gente pobre e muitos imigrantes miseráveis foram marginalizados da maneira mais atroz e perseguidos em suas formas culturais. E eu já tenho aquela série de interesses temáticos aqui no canal que explica muito bem essas origens. Então, quando a gente pensa hoje no hino nacional e ele não nos diz nada, é porque a nossa época é outra. mas a época em que ele se fixou definitivamente como hino nacional ele tinha seu valor popular mas ele é regido por lei. Então, qualquer alteração na sua execução na sua letra ou seja lá o que for também vai ter que ser fixada através de lei. nós não estamos mais na ditadura as pessoas não vão ser presas por isso não deveriam ser linchadas não deveria suscitar escândalo público deveria ser encarado o que aconteceu no comício do Boulos como uma inconveniência estúpida que não deveria se repetir e acabou. Mas, às vezes, o desgaste político que esse tipo de erro gera é extremamente difícil exatamente porque as pessoas não têm uma educação cidadã porque não sabem como devem se conduzir em público porque não entendem o país em que vivem o seu funcionamento e muita gente está vivendo para si uma das consequências de todas essas modernidades que nós estamos vivendo e da supremacia dessas tecnologias que isolam as pessoas criando uma ilusão de que elas estão vivendo em comunidade é exatamente muita gente pensar que pode fazer o que quer do jeito que quer porque tem direito porque a liberdade é suprema e a liberdade não é suprema nesses termos nesses termos não é necessário que se entenda o que é a liberdade o que rege essa liberdade que é a liberdade social e quais são seus limites inclusive na questão da liberdade de expressão é preciso que se entenda que essas micaretas de extrema direita que pedem ditadura que pedem AI-5 que pedem fechamento do legislativo e do judiciário em nome de liberdade em nome de liberdade de expressão gente que liberdade poderia ser essa se não vai haver instituição alguma para salvaguardar essa liberdade se todo o poder político vai estar nas mãos de uma única instância que seria o executivo e ainda mais secundada pelos militares se houvesse o mínimo de educação cidadã as pessoas teriam inteligência para perceber que isso é canestro que é uma burrice que é mal intencionado que é terrível e aí eu entro com o final da argumentação que é o seguinte uma educação cidadã é necessária exatamente para não incorrer nesses excessos nessas manipulações ideológicas para não criar situações que podem se voltar contra as próprias instituições há em todas as ideologias e eu não vou eu não vou dizer que mesmo a pessoa mais lúcida mais culta mais educada está acima de ser manipulada ideologicamente o que eu estou pensando em uma educação interativa que permita uma convivência social saudável e que permita que as pessoas entendam quais são os limites dos seus direitos e das suas liberdades e que parem de viver como se estivessem sozinhas no mundo ou como se só elas tivessem direitos e todos os direitos dos outros fossem apenas privilégios então essa educação cidadã tem que ser orgânica no sentido em que o Paulo Freire defendia em que ela tem que ser feita de exemplos práticos em que ela não pode ser um arcabouço teórico desses conteudistas que é jogada ao aluno e que ele decora uma coisa ou outra passa numa prova e depois nunca mais usa quer dizer ela tem que ser uma educação que parta por exemplo de chegar para os alunos e falar hoje nós vamos entender como se reclama de um produto que veio estragado é assim você comprou tal coisa no supermercado o que você faz quando vem estragado a quem você reclama e como você reclama e você cria softwares que permitam ao aluno executar essa reclamação aí você diz ah e se você importou o que acontece se você importou alguma coisa e ela veio estragada você tem que conhecer a legislação do país como você reclama no Brasil de uma coisa que veio que o correio arrebentou de uma coisa e você cria esses softwares e você faz o aluno modelar digitalmente a sua reclamação e aí depois a partir daí você começa assim ah como você tira seu RG como você tira seu CPF como você tira seu título de eleitor e isso seria feito na escola nesse ponto não precisaria os pais andarem em torno dessa burocracia quer dizer essa é a minha ideia isso eu nem pus no roteiro porque essa é a minha ideia de como a escola pode ir mostrando assim como você navega nos sites públicos quer dizer você quer encontrar alguma coisa como fazer isso ajudaria se os sites públicos fossem melhores porque por mais que se modernize por mais que esse governo aqui esteja tentando melhorar eu por exemplo até hoje não consegui meu registro de historiadora porque é praticamente impossível protocolar os documentos meu prazo vai vencer e eu vou ficar sem porque já foi indeferido mais de uma vez porque eu não encontro a instância correta cada um que me indica e mesmo as pessoas que conseguiram conseguiram em um momento em que aquela instância aceitou os documentos hoje eu não consegui então você ensinaria o aluno a utilizar essas ferramentas mas também você reivindicaria que esses sites funcionassem melhor e já assim ensinaria o aluno a se comportar como cidadão que quando você tem uma frustração ou quando alguma coisa dá errada você não faz baixaria em público você não desconta na primeira pessoa que atravessa no seu caminho você não maltrata funcionários daqui ou dali você tem instâncias um cidadão se comporta dessa maneira e da mesma maneira você encenaria na forma até de psicodramas as diferentes maneiras de conflito que nos assolam quer dizer o que acontece quando você queima lixo no seu quintal que o seu vizinho pode ter roupa no varal e vai ter que lavar tudo de novo ou que pode ter uma criança asmática ou um idoso com problemas respiratórios na casa vizinha e ser necessário levar essa pessoa ao hospital fora a poluição no geral que você soltar balões é um absurdo que há mais de 50 anos que o poder público luta contra isso e ainda existem idiotas imbecis que soltam balões sabe você encenaria isso com as crianças e com os adolescentes e mediaria as discussões para elas entenderem o lado do outro porque isso é muito mais eficaz do que ensinar a lei porque isso é mais eficaz do que você faria com que a criança e o adolescente tivessem argumentos inclusive para interagir socialmente e se tornar instrumentos de mudança porque a maior parte das leis não funcionam quer dizer não dá para aprender metade da população o déficit civilizatório que nós vivemos é tanto que se fosse para cumprir a lei teria que multar 60% da população e teria que prender quase o mesmo tanto porque as pessoas não respeitam leis de trânsito não respeitam leis de limpeza urbana não respeitam leis municipais nem estaduais e nem a constituição e não é simplesmente ensinando as leis que as pessoas vão respeitar porque a fiscalização é capenga e o cumprimento das é ridículo quer dizer a lei só existe para quem é pobre então nós criamos castas nós criamos maneiras diferentes de interagir até com as instituições que aplicam a lei uma educação cidadã seria para que quando a pessoa entra na adolescência e na juventude ela já tivesse essa noção completa de si e do outro e dos seus limites e isso não vai ser conseguido mandando a pessoa para uma igreja ou sabe não é ou com o medo de castigos físicos ou que seja lá o que for que algumas famílias acreditam que seja o correto é preciso um modelo de escola melhor e não se avança nisso porque não há disponibilidade financeira financeira de se fazer uma escola do jeito que é necessário precisa-se de escolas mas uma escola do jeito que é necessário é cara e ela só poderia funcionar para uns poucos então entre a escolha de Sofia de se ter uma escola excelente para poucos e uma escola medíocre para todos qualquer regime republicano que se preza vai escolher uma escola medíocre para todos porque primeiro alcançamos todos e depois cuidamos da excelência e é isso o que eu entendo por uma educação cidadã se ficou caótico lá no meu roteiro está muito mais organizado mas o que eu queria dizer está aí uma anedota que eu faço questão de contar no fim para encerrar a questão do hino nacional é a seguinte o hino nacional brasileiro é uma marcha militar o hino do meu país de origem que é o Uruguai é uma peça lírica é extremamente emocionante quando o cantado em coro tem uma harmonia ele é até acusado de ser plágio quando na verdade há uma inspiração clara do Gaetano Donizete é uma questão de que vários hinos no mundo reproduzem muitas vezes trechos de peças clássicas de peças eruditas por homenagem ou por referência então o hino nacional do Uruguai é muito bonito e ele é emocionante mas eu sendo quem eu sou e no meu eu racional eu me ressinto disso porque isso sempre me passa como uma manipulação entretanto toda vez que eu ouço esse hino em competições esportivas em aberturas de eventos quando alguém sobe ao pódio eu me emociono mas eu não me emociono simplesmente pelo hino mas pelas lembranças que ele me traz lembranças das minhas tias que já se foram e que há muitos anos a tia Nelly e a tia Noemi me contaram lá no início dos anos 90 uma história muito interessante que é da época da ditadura do Uruguai o hino nacional do Uruguai tem um trechinho em que o tom vai subindo e vai ficando mais grave e sonoro e profundo e que repete a frase tiranos tremei em espanhol tiranos temblad e vai crescendo e que é algo muito poderoso e que durante a ditadura militar quando o hino era executado nos estádios você poderia ter aquele torcedor que não estava nem aí para muita coisa mas que quando chegava essa parte do hino o estádio arrebentava e os militares consideravam isso uma provocação e começaram a aumentar o policiamento com os policiais voltados para a população de maneira ameaçadora para que o tom não subisse nesse trecho do hino nacional e que nesse momento as pessoas começaram a perceber o valor quer dizer as minhas tias consideravam o hino como uma ferramenta de luta da mesma maneira como as bandeiras o uruguai não tem uma única bandeira nacional se usa também a bandeira de artigas e a bandeira dos 33 orientais então as pessoas se apoderaram dessas bandeiras e quando você via as bandeiras nas casas das pessoas na maior parte do tempo não era porque elas eram favoráveis à ditadura militar principalmente a bandeira de artigas era uma bandeira da esquerda e que as pessoas corriam riscos para empunhar e que quando a ditadura acabou as pessoas saíram com essas bandeiras para as ruas e cantaram o hino de uma maneira que tinha significado então criticar símbolos pátrios criticando o ufanismo é importante para prevenir aquele nacionalismo de cariz nazifascista mas é importante pensar e refletir que quando se tem um símbolo pátrio esse símbolo tem um valor de face e ele pode ser um valor institucional ou pode ser um valor popular de qualquer maneira esses valores tem que ser levados em conta quando se luta por reivindicações x ou y e eu espero que essa pequena dedota tenha trazido um pouco de luz ao que eu argumentei ao longo do vídeo e esse foi mais um vídeo para o meu canal original que leva o meu nome por extenso na próxima semana lá no museu e na semana seguinte novamente aqui um enorme abraço cuidem-se muito e até a próxima